Olá pessoal, a gente falou aqui um pouquinho da criação de rede de atividade no projeto e WBS. Então seria legal se a gente fizesse um exemplo prático disso. No livro de vocês eu propus aqui um projeto. Esse projeto é bastante similar aos projetos que são feitos normalmente pelos meus alunos de turmas anteriores. Então geralmente tem um cliente e esses clientes são representantes de instituições que trabalham com pessoas em condição de vulnerabilidade social. Então digamos, esse aqui é um projeto fictício, mas bem parecido com os projetos que foram feitos em anos anteriores. Então eu descrevi um projeto. O objetivo do projeto é garantir uma festa animada para 25 crianças atendidas pela Casa de Acolhida ABC. A gerente da casa, a dona Erika, gostaria que as crianças participassem de diversas atividades. Sugere os jogos de mesa e ao termo de atividades, desfrutassem de um lanche saboroso. Isso aqui é um típico projeto que a gente faz, né? Que tem alguma instituição que trabalha com crianças em condição de vulnerabilidade social. E eles querem de repente fazer uma festa de fim de ano, né? Enfim, alguma coisa assim. Eles nos procuram na universidade, né? Ele fala, olha, tem uma estimativa, são 25 crianças e tal, né? Eles trazem assim uma estimativa inicial. Quanto seria o custo desse lanche, né? O custo, matéria de jogos, tabuleiros. Normalmente os projetos, nessa faixa, por volta de R$1.500,00 em termos de despesas, né? Só que normalmente quem propõe um projeto não tem os recursos. Então eles propõem ali que os alunos da universidade façam isso, né? Bom, então tem um grupo aqui de alunos. Assim, com alunos fulano, beltrano, ciclano, deltrano. Que eles resolveram realizar o projeto. Eu coloquei aqui 19 semanas de prazo, né? Normalmente os projetos são de 15 semanas, né? Para não ficar exatamente igual ali o que vocês fazem, né? Então, né? Assim, de repente o cara vai usar aquele mesmo modelinho lá que eu fiz, né? Não, eu queria que você quebrasse um pouquinho a cabeça, né? Então eu botei uma duração um pouquinho maior, né? Estamos dia 2 de março, a festa era 9 de julho. Então o que eu peço, né? Faça um desafio. Falei, olha, você vai criar um WBS usando esse software gratuito, que é o Grande Project. Você vai definir quem são os responsáveis pelas atividades. Você vai estimar a duração de cada atividade. Finalmente você vai criar o Rede de Atividades Projeto e você vai estimar o custo, né? Então é o seguinte, né? No livro eu apresento aqui a solução. Eu vou primeiro mostrando aqui quais seriam as atividades, as possíveis atividades. Depois a gente coloca em ordem essas atividades no WBS. A seguir a gente cria no papel uma rede de atividades do projeto, né? Em seguida a gente começa a pegar essa rede de atividades do projeto. A gente estima a duração de cada uma das tarefas, né? E a gente, uma vez que a gente tenha as tarefas, a duração das tarefas na nossa cabeça, né? Fala assim, olha, é isso aqui, essa sequência de tarefas. Aí a gente vai usar esse software que é o Gantt Project, né? Para conseguir criar essa rede de atividades do projeto e nesse software, né? Então, assim, o que eu peço para vocês fazerem, né? Instale o software no seu computador, é um software gratuito. Leia esse exemplo. Siga o passo a passo detalhado no livro, né? Quebra um pouquinho a cabeça para fazer isso, né? Tá bom? E depois a gente volta nesse exemplo mais adiante. Ok? Então, abraço aí para todo mundo.